Bem rapaziada, no último vídeo do canal trouxemos diversas mudanças e novidades da Crystal Guard no TTS e no vídeo de hoje estamos com a segunda parte daquele vídeo, onde a gente vai testar diversas possibilidades com o gadget da Oza e também outras coisinhas que faltaram no vídeo anterior, beleza? Portanto se você quiser ficar igual ao Bomba Pet 100% atualizado, pausa esse vídeo aqui e dá uma conferida no outro vídeo que vai estar nos cards e na descrição, beleza? Depois você volta pra esse aqui que tá bem completinho, tranquilo? Eu sou o Henrik, esse aqui é o meu canal e vambora pro vídeo Começando com a interação do Bench e da Melusi, se você equipar o Talon 8 em mãos e entrar no raio de ação do Bench você será afetado normalmente, independentemente se estiver agachado ou em pé tanto que como vocês podem ver o boneco fica com uma tremedeira do cacete então é, mesmo com o escudo em mãos você ainda é afetado Mas se você posicionar o Talon 8 na frente de um Bench, você ainda é afetado? Sim, mesmo depois de posicionar o escudo, ainda somos afetado pelo Bench e da Melusi E eu sinceramente não sei se faz sentido ou não até porque você coloca uma barreira que em tese poderia fazer com que o Bench não detectasse a sua presença então você meio que tampa o seu alcance, né? Mas, enfim, eu não sou cientista, muito menos desenvolvedor da Ubisoft e eu realmente tô curioso pra saber a opinião de vocês nessa, galera vocês acham que deveria afetar ou não deveria? Eu tô muito confuso, então mande a sua opinião pra gente poder interagir, tranquilo? Outra interação do escudo da Osa é com o escudo Vulcan do Goyo e olha só, temos aqui uma rinha de escudos Bom, como vocês podem notar, é um pouco difícil posicionar o escudo da Osa perto de escudos da defesa mas mesmo assim, se você por algum acaso posicionar o Talon 8 muito próximo de um Vulcan do Goyo caso o Vulcan venha a ser destruído, ele também destrói o Talon 8 de tabela e assim, eu sei que pode parecer meio juvenil alguém dar esse tipo de mole mas lembrem-se que estamos falando de Rainbow Six Siege, então tudo pode acontecer mas sendo bem sincero, até que faz sentido o escudo do Goyo destruir o Talon 8 na explosão eu não sei se vocês sabem, explosões geram energia e essa energia é na real que destrói as coisas por aí, tá? esse aqui também é um canal educativo, eu espero que vocês tenham aprendido algo hoje e caso vocês estejam se perguntando eu consigo me proteger com o Talon 8 do fogo do escudo do Goyo? bem, não mesmo quando o escudo da Osa não é destruído pelo escudo do Goyo o fogo ainda se alastra e te elimina portanto, não, não conseguimos nos proteger agora falando dos alarmes de proximidade dependendo da posição que eles estiverem posicionados com o Talon 8 você consegue counterá-los por mais que seja uma interação bem interessante na prática eu acredito que dificilmente vamos usar com essa intenção até porque boa parte desses alarmes costumam ficar em lugares altos e escondidos também onde normalmente não vamos colocar os escudos, né rapaziada? mas fica aí um counter bem interessante, né? e vai que em alguma jogada de mais de 300 de QI alguém faça uma play do tipo, né? então, enfim mas quanto ao alarme é basicamente isso mesmo e olha só outro buff pro Castle bem, o Castle tá recebendo mais um buff meio que de forma indireta mas eu acredito que isso aqui já era meio óbvio também, né? no caso a Usa não consegue posicionar os escudos onde o Castle colocou as suas barricadas então isso talvez possa sim aumentar o pick rate do Castle assim que a comunidade assimilar algumas jogadas mais frequentes com a Usa como vocês sabem, como de costume dentro do Seed quando desenvolvemos uma nova jogada uma nova abordagem a comunidade por outro lado desenvolve ou ao menos tenta counterar essa nova jogada e nesse caso poderemos counterar o Talon 8 com as barricadas do menino Castle então é isso aí mais um buffzinho pro nosso humano e bem, qual seria a interação do Talon 8 contra a DMR da Aruni os seus portões Surya e o seu soco da Saitama? bom, contra a sua DMR não há nenhuma surpresa boa parte das armas continuam sem provocar qualquer tipo de dano ou sequer perfurando o seu escudo quanto ao Surya Gate com o escudo Talon 8 você ainda consegue colocar em janelas em portas porque aparentemente o Surya Gate não causa nenhum dano neles mas se você for tentar entrar com o escudo equipado onde existe um portão da Aruni você leva o dano normalmente mas ainda sem nenhum dano ao escudo e quanto ao seu socão bem, a One Punch Woman não consegue destruí-lo na base da porrada a interação que conta nesse caso é a de um golpe corpo a corpo normal como se fosse qualquer outro operador beleza? outra interação bem legal é o do escudo da Osa contra as minas Grasmat da Ela e sim, nesse caso funciona da forma similar ao alarme de proximidade quando posicionamos o Talon 8 caso exista uma mina da Ela à frente não somos estonados dessa forma que vocês estão vendo aí isso acontece porque aparentemente o escudo bloqueia o campo de ação da mina o que também pode ser interessante dependendo do tipo de jogada que vamos fazer mas sendo bem sincero eu acho que aconteceria apenas em situações muito específicas mas tá aí um counter novamente bem legal e que talvez possa se mostrar útil nas partidas mas um operador que possui algumas interações bem curiosas é o Capcam e bem fizemos diferentes tipos de testes e o resultado deles foram bem surpreendentes primeiro de tudo uma Trapcam no Capcam pode destruir um escudo posicionado que esteja próximo dessa Trap segundo o escudo não é destruído quando tentamos colocá-lo em uma passagem onde tem uma Trap e sim nós levamos o dano nesse caso, tá? mas nesse caso, rapaziada a Trap precisa estar no mesmo lado que vamos posicionar o escudo senão ela não é acionada terceiro passar por uma Trap com o escudo em mãos pelo menos aqui nesse exemplo faz com que o dano seja reduzido e assim eu não sei se isso aqui é uma regra ou se existe alguma outra variável mas realmente funcionou porque o mano aí que levou o dano ele tava com 110 de vida que é o novo padrão desceu pra 60 e depois desceu pra 20 então o cálculo meio que não bateu mas isso aí eu acho que a gente vai descobrir assim por completo com o tempo e quarto conseguimos pular pelo escudo sem acionar a Trap isso aparentemente ocorre pela curvatura do escudo que faz com que o explosivo não seja acionado interessante, né? e falando do Oryx será que o Oryx cantera esses escudos? bem, mais ou menos, né? esse Brutamontes horroroso consegue sim canterar a Oza quando ela estiver com os escudos equipados mas quando esses escudos são posicionados no chão o Oryx não consegue fazer nada a respeito dessa forma que vocês estão vendo aí a última interação que testamos na defesa foi contra a Clash e bem isso aqui é bem confuso justamente porque às vezes parece funcionar e às vezes não isso acontece justamente porque existe um bloqueio no Talon 8 ou seja o escudo da Uzi consegue sim encalterar a Clash porém é muito irregular bem pouquinho e ângulos bem específicos na prática há tendência que não funcione muito bugado aliás agora se tratando de interações de outros atacantes com o Talon 8 o primeiro operador que testamos foi o Glass com a possível habilidade de perfurar esse escudo com a sua DMR bem, não com a sua DMR com os disparos dela eu acho que vocês entenderem imagina só lhe dando uma cutucada no escudo com uma DMR enfim como vocês podem ver infelizmente Ubisoft não nos deu esse buff e sério estamos falando de uma tática que poderia ser incrivelmente útil dependendo do bomb e do mapa mas sonhar é um sonho impossível a mesma coisa serve para Kali os seus tiros com um calibre incrivelmente absurdo de .300 Winchester não são capazes de destruir ou no mínimo penetrar o escudo da Oza e sim eu sei que realismo não é um forte do Sige mas relaxa eu tô só brincando tá vamos se divertir mas enfim diferentemente dos disparos da Sniper da Kali as suas lanças explosivas conseguem sim destruir o escudo Talon 8 se isso vai fazer sentido dentro do Sige não sei mas fica aí mais uma interação com o escudo né outro operador de ataque que testamos uma possível interação foi o Fuse no caso tentamos perfurar o escudo da Oza com as suas Cluster Charge que atualmente perfuram até Titânio então perfurar seja lá o que for o material do escudo não seria um problema mas aparentemente é nós não conseguimos fazer isso então não não é possível utilizar as suas Clusters em escudos da Oza pelo menos desde que eu não tenha fracassado é claro e provavelmente eu pareço um trouxa por tentar isso mas enfim não custa nada né é tipo sei lá tentei querendo Solamadar outro operador da Nighthaven que possui uma interação com o Talon 8 é o Ace e mano essa é uma das coisas mais bizarras que eu já vi acontecer nesse game e eu espero que eles realmente consertem isso não porque é problemático e sim porque é muito feio e ridiculamente engraçada você tá com um negócio no escudo da Oza o bagulho destrói automaticamente como se fosse uma pedrada no vidro de um carro e o treco fica lá levitando no ar como quebrando não sei o que sério enfim faz sentido totalmente o Selma do Ace quebrar o escudo mas essa animação mano meu Deus pode doer querendo ou não é mais uma interação com o Talon 8 meio cagada mas tá valendo outro operador que também possui interação é uma Veko e sim o seu foguinho destrói instantaneamente o escudo da Oza sim o foguinho é mais forte que uma ponto 300 winch tá bom cansei eu tô brincando gente tô brincando relaxa só pra sacanear tá mas pensando aqui já que ele é tão frágil ao fogo assim o Lorde Tachanka também deveria destruí-lo certo ou não eu quero saber a opinião de vocês a respeito disso porque poderia ser uma forma mais inteligente de counterar né o Goi ou até o Tachanka mesmo poderia counterar de forma mais efetiva né mais direta seria um counter direto eu quero saber a opinião de vocês hein comenta aí embaixo porque quem comentar aí embaixo eu pago um sorvete mas enfim a questão principal é que como vocês podem notar o ataque possui muitas ferramentas pra destruir esse escudo caso a Oza do time esteja em Narn só fazendo merda durante a partida então é vai que ajuda né ah sem contar também que o Sledge pode destruir na base da marretada o escudo da Oza então é e bem algumas curiosidades sobre o Talon 8 que temos aqui é o fato que podemos utilizá-lo em rapel ao invés de posicioná-lo em alguma janela podemos usá-lo para coletar em terra e vou te falar rapaziada se o defensor não possuir nenhuma biriba ou C4 eles não podem fazer nada a respeito justamente porque o corpo da Oza fica atrás do escudo percebam outra parada interessante a respeito do Mute é que como seus jammers funcionam de forma mais esférica eu decidi trazer mais um clipe ilustrando de forma melhor isso percebam a área de circunferência citado nesse print de humano que eu não lembro quem é e agora olhem como funciona na prática e bem como eu citei também em outro vídeo podemos eliminar os operadores inimigos com o drone da Twitch novamente eu ralfei esse mano até ficar tipo uns 15 de vida algo assim e depois eu fui dando um choquinho nele pra eliminar o mano entendeu ele caiu fedendo no jogo que nem bosta enfim rapaziada esse aqui foi a segunda parte e última parte porque não temos mais partes para trazer partes e sim eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo que eu tenha solucionado vossas dúvidas e qualquer outra dúvida ou sugestão ou crítica ou o que vocês quiserem manda aí nos comentários pra gente interagir se você gostou muito mas muito mesmo você pode não só me pagar um sorvete mas como pode dar um like nesse vídeo além de comentar também que vai me ajudar bastante ou mesmo compartilhando com seus amigos com a sua vovó com seu vovô com o seu bisneto que nem nasceu ainda não se esqueça de ativar o sininho que isso é muito importante e outra coisa muito importante também pessoal falando sério agora dê uma passada pelo canal assistam mais vídeos tem muito vídeo muito bom muito bom mesmo então dá aquela maratonada que isso me ajudando eu vou poder trazer muita coisa legal pra vocês um beijo pra todos vocês vocês são bravos demais esse canal só bomba por causa que vocês são bravos então é isso aí vamos continuar sendo bravos e vamos ficar bombando tudo como se fosse sei lá o escudo do goio no escudo da oso enfim rapaziada eu desejo tudo de bom pra vocês quanto menos imposto possível ou rei voar ó o Amém.